E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Coelho, estamos aqui para mais um vídeo no meu canal galera E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo dessa série maravilhosa Pokémon FireRed pra GBA, meu Deus, quase que eu não me lembrei Bom, estamos aqui com essa série maravilhosa mais uma vez pessoal E paramos na cidade da Misty Que por um minuto eu esqueci o nome que é Cerulean City, beleza? A gente parou nessa cidade da Misty E bom pessoal, como vocês podem ver aqui, o Ronildo que é Butterfree Sim, o Ronildo que é Butterfree Ele já tá level 18 e ele evoluiu pra Butterfree Eu não sei se eu já mostrei isso, talvez ele tenha evolu... É, ele evoluiu em vídeo, pra quem não assistiu o último episódio O segundo episódio dessa série maravilhosa, pra sair pra ver, beleza? Butterfree evoluiu no último episódio e eu subi eles um pouquinho de level Aqui o Monkey tá level 20 agora, o Stark level 22 E fica ligado aí pra ver se a gente vai capturar algum Pokémon nesse episódio ainda, tá? Bom, aqui de início, antes da gente enfrentar Misty Vamos enfrentar o nosso rivalzinho, que ele vai tá aqui, né? Vamos lá ver o rivalzinho Quest Isso mesmo, vamos lá Ó, ele tá falando em inglês, ok Eu já... ele tá com esse Pokémon muito forte Mas eu evolui meus Pokémon justamente pra isso Agora eles estão mais preparados, galera E... nossa, que isso, PJ? E bom, eu evolui eles em live, beleza? Eu fiz uma live, tá aí É... a live tá pra quem quiser assistir aí, né? Eu deixei ela como não listada, mas se você... Eita, o seu ataque é muito errado Vamos usar, acho que Mega Kick O ataque que ensinou pra ele que é bom Tá como não listado Se você recebeu notificações, você tem como ver a live Mas ela tá como não listado, beleza? Pra quem quiser ver ainda A gente tem esse Abra aqui, que é inútil dele Vamos vencer já com Stark aqui, né, galera? Muito nice Eu tenho que me acostumar a chamar o Monkey de Fear E o Butterfur de Runildo Meu Deus do céu Bom, ele agora tá falando que a gente tem que ir lá falar com o Bill Ele também deu um Fame... Fame Chicker? Eu não sei, galera É um negócio aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Bag É esse aqui que ele deu pra gente, ó A gente se comunica com ele, sei lá, das quantas Bom, agora a gente vai passar por uma série de batalhas Com vários caras aqui É bom que a gente evoluiu esse Pokémon Antes de batalhar com a Mish Mas creio eu que meus Pokémon já tão muito bons Muito fortes Mas acho que é bom sempre evoluir mais um pouquinho, né? Bom, a gente vai passar por uma série de batalhas aqui Pra gente encontrar... Enfim, vocês vão entender A gente vai encontrar um professor Onde ele vai nos dar um negócio Um ticket Pra gente pegar um barco Um navio Que vai nos ajudar futuramente Enfim, vamos derrotar esse Skr aqui A gente tá muito mais evoluído que eles Eles ainda tão na fase larval E na fase de casulo Metapódica Hakuna É isso aí, pessoal E a gente já tá na Butterfree Level 19 Boa Vamos batalhar com mais essa aqui, então PJzinho Clássico Já... Tchau também, né? Tchau Naquele tchau bem legal Odds Será que é a primeira vez que o Odds tá aparecendo? Ele já tinha aparecido Odds é barril também Gosto muito É um Pokémon que parece uma planta, né? Sei lá Algum legume Não sei Sun Slash É assim que eu não sei Não, acho que a evolução dele Eu não sei, galera Mas esse Pokémon Eu, se não me engano Ele só apareceu no Left Green Talvez esse jogo aqui Essa versão que eu tô jogando do FireRed Apareça ele Mas na original Na versão original do FireRed Esse cara não aparece Ah, não Ele só aparece com desafiantes Quando a gente tá batalhando contra desafiantes Mas não tem como a gente capturar aquele Pokémon Que parece um tatuzinho Que a gente acabou de ver, galera Não tem como te capturar no FireRed Beleza? Só no Left Green Que é uma versão alternativa do FireRed Que, inclusive, eu já zerei aqui no meu canal Fiz uma live aí Até zerar Left Green Joguei 6 horas de live Meu Deus Que cansaço, hein? Bom, agora a gente vai enfrentar Esse cara da equipe Rocket Aqui que tá disfarçado, né? Aí a gente descobre aí Que ele era o cara da equipe Rocket Nossa, que surpresa Uau E eu tô jogando aqui com a Butterfree Pra evoluir ela um pouquinho Tá? Que ela é menos evoluída aqui, ó Agora ela tá no nível do Monkey Poxa Nível do Fire, mano Galera, por enquanto eu vou falar Butterfree e Monkey Porque eles ainda não tão com o nome Então não vai dar pra me acostumar assim, beleza? Vamos pegar essa pokebolazinha TM45 A gente tem que dar umas olhadinhas no TM, hein? Galera Eu poderia muito bem capturar a Abra Ó, o que a gente vai mais encontrar aqui É Abra e Otte Bom, me precipitei É, Otte aí A Otte apareceu agora A gente tem que batalhar com esse cara? Sim Então vamos batalhar Dei um delay, né, galera? Aqui na minha mente agora Vamos lá, Butterfree Mais um Só derrota esse Aikens aqui E level 21 Boa Butterfree não tem mais pra onde evoluir, né? Agora é só subir de level Porque ela já tá na última evolução Porque Caterpie evolui muito rápido, galera A fase larval, né? Que Caterpie é meio que uma fase larval É como se ele fosse um inseto, né? Caterpie Inseto não Será que eu tô falando a palavra certa? Ah, não sei se eu tô falando bosta Bom, agora a gente vai ter meio que um mini labirinto aqui A gente vai passar por mais caras que a gente vai batalhar Machop Eu vi um cara aí na live que eu fiz De Fairy Head Evolindo os Pokémon aí com vocês Um cara falando que Tô capturando o Machop Quem sabe eu capturo o Machop, hein? Quem sabe? É, esse matinho aqui é a mesma coisa, galera Caterpie Ode Abra Então não tem nada que a gente vê aqui demais, não Então vamos continuar, né? Até agora a gente não conseguiu nenhum HM A gente vai conseguir os HMs mais futuramente, né? Acho que mais na fase lá do barco Que nem eu falei pra vocês O navio quando a gente for A gente vai conseguir uma Game Cut Que é o HM Cortar Que agora eu vou mostrar agora pra vocês Pra que eles servem Ih, Butterfree Descobrimos com quem você não é tão efetiva Ah, deixei paralisado Slowpoke Slowpoke ou Slowbro? Não vi Slowpoke, beleza Vamos então usar o Karate Chop Mano, Slowpoke é muito chato Ele tem poucas fraquezas Eu acho Ou sou eu que não sei lidar com ele, né? Porque eu não sei nada de... Mano, sério, vocês pensam que eu sou muito pro player em Pokémon? Eu sei as coisas básicas de Pokémon Como eu já disse aqui, né? Vamos ao Metal Clan Ah, eu sei que fogo vence de... Enfim, vocês entenderam De grama, grama vence de água E pra essas coisas básicas, galera Mas, tipo, psíquico, você vence de fada Não sei Essas coisas, entendeu? Que eu não sei Bom, a gente ainda tem essa aqui pra batalhar Então vamos batalhar Nindorã Pensei em capturar Nindorã Mas, não Vocês vão ver nos Pokémon que eu tô pensando em capturar pra frente, galera Antes Antes eu quero ver uma coisa Confirmar uma coisa aqui com vocês Poxa, me deixou envenenado Aí não, hein? Eu quero confirmar uma coisa aqui com vocês Se a Butterfree Ela... Não, a Butterfree não é tipo grama, galera Como eu fui burro Butterfree é tipo inseto e voador Não é tipo grama Vixi E aí, a gente precisa capturar um tipo grama pra equipe E um tipo água ainda, beleza? Tipo água eu já sei qual vai ser Mentira, eu não sei não Mas eu tenho algo em mente Porque tem muitos Pokémon tipo água legais Que tem como capturar Sem ser gairados, né? Sem ser o Magic Carp Pra evoluir pra gairados Tem muitos Pokémon tipo água legais também Que a gente pode explorar aí A gente só tem... Sobrou um Monkey aqui É, o Monkey é bom demais, mano Principalmente contra esses tipos de Pokémon aqui Tipo pedra, pá Vamos voltar pra coroa os Pokémon aqui Ô, meu Deus Esses caras são... Me dão um trabalhinho, mano Poxa, tive que voltar pra coroa os Pokémon Bom Ah, ainda tem esse cara aqui pra batalhar Não tinha visto Mas a gente derrota aqui rapidinho, né? Vai lá, Butterfree Faz seu trabalho Boa É, de novo Beleza, já foi Level 22, ainda aproveita, né? Beleza Aqui, quando a gente conseguir o HM Cut Que é o HM Core, tá? A gente vai poder destruir essa plantinha E pegar aquela Pokébola ali Que tá do outro lado Esse cara aqui com fogo no rabo Um pro lado pro outro Vamos lá, Butterfree de novo É, a gente nos cansa de usar esse ataque da Butterfree aqui Confusion Aqui, galera Esse Pokémon aqui Sun Slayer É Sun Slayer Não sei pra onde ia Enfim Você só tem como capturar ele na versão Left Green Que tem a versão FireRed e Left Green Como eu já disse pra vocês, né? Enfim, não vou ficar repetindo toda hora A maioria também já deve saber aí Ot Vamos derrotar esse Ot Como eu falei na live, né, galera? Não é Butterfree É Butterfree Butterfree Olha que pronunciação top Vamos lá Beleza Aqui é um casalzinho, né? Eles não querem batalhar Ou querem? Hum, não querem Vamos lá, então Aqui agora a gente vai falar com o professor Oh, meu Deus Cadê o professor? A gente vai falar com esse bichinho aqui Que ele é o professor Ele vai entrar lá, né? Ok, agora a gente vem no PCzinho dele E ele se transformou Ah, pro player, galera Respeita Agora ele vai nos dar um Ticket Acabou de nos dar Ok Se a gente vem aqui no PC dele É, não tem como ver nada Enfim, eu só queria testar mesmo Hum, vamos lá Agora ele nos deu o Ticket O Ticket Agora a gente pode batalhar com a Mist E seguir nossa jornada A gente poderia ter feito o contrário? Poderia Mas eu gosto de render, né, galera? Curar dos Pokémons E também foi melhor fazer assim Porque a gente dá um evoluidiano Os Pokémon batalhando com os caras Antes de ir pra Mist Então vamos começar com o Butterfree? Vamos Ah, se bem que a gente ainda tem carinha aqui Pra enfrentar antes da Mist, né? Uns dois carinha Bem chato aqui Mas tem problema não Confuser Hum Horsea Horsea Nossa, que bosta de imitação Que imitação barril, galera Ah, ela quer prender um ataque Butterfree Ah, não era tão bom assim esse ataque Os primeiros ataques que a Butterfree quer aprender Mais ataque pra defesa Paralizar Envenenar Vamos lá agora Hora da veridade, né? Ah, gente Tá muito fácil Easy Vamos trocar de Pokémon Pra deixar mais emocionante, vai Ah, não Que susto Eu pensava que era Mist Já Tô lerdando aqui, galera Vamos ver se a gente consegue vencer da Mist Com os Pokémon abatidos, né? Confuser Hum A gente consegue, pai Aham Vem com o pai Que sucesso Vamos ao Stark Pra ver se a gente Tem mais dificuldade aqui É, a gente sente mais dificuldade Que com o Stark Bom, não podemos brincar também não, né, galera? Confuser Ok Ih, eu prefiro brincar demais Tá vendo? Hum Tomara que o Monkey Dê conta do negócio Se o Monkey não der Eu já vi que eu brinquei demais, né? Ai, meu Deus Eu brinquei demais da conta, galera Eu brinquei Monkey Monkey, por favor Mega Punch Ah, ela curou Esqueci que ela faz isso Meu Deus do céu Eu brinquei demais, pessoal Nunca brinquei demais Em uma batalha Potion, vamos curar o Monkey Hum, vamos Puts, já tô vendo que não vai dar certo Ah, mano Vamos perder essa batalha Ah, pessoal Aquela lá foi só de início De brincadeira, sabe? Foi só de brincadeira, pessoal Mas, é sério A Butterfree já tava meio abatida E também Eu não usei minha tática de início Primeiro lugar Vamos eliminar esse aqui Ok Tchau E agora A gente vai fazer O que eu queria fazer desde o início Hum Paralisa ou enveneno? Paralisa ou enveneno? Paralisa Acho que é melhor paralisar Ok, paralisamos Agora vamos usar o Confuser Nela Que não foi tão efetivo É o bichinho chato, hein? Mas vamos continuar usando o Confuser Pelo menos antes da Butterfree Nossa Mesmo assim Nossa, que bicho chato Vamos usar o Mega Kick Que eu acho que vai ser Isso Boa Foi bom Foi muito mais efetivo Do que a Metal Clan E agora Nós contamos com um Monkey Pra conseguir vencer essa bosta Agora Vamos lá, Monkey Monkey Mega Punch Ela cura Como sempre E a gente usa Mega Punch de novo E essa bicha É muito chata, mano Vai embora Demônio Cá estamos nós de novo E dessa vez Eu vou tentar Até descartar um pouco Diferente Não é mesmo? Butterfree Já perdeu um pouquinho de vida Hum Ok Vamos usar Vamos tentar envenenar ela Porque paralisar Não deu muito certo Ok Envenenamos Agora Talvez seja um pouco melhor Não sei Vamos dar um daninho nela Antes de ir embora Ok Demos um daninho Hum Vamos começar pelo Monkey Dessa vez Vai lá Pra ver se a gente Diferencia aqui Eu vou começar Vai lá Monkey Puts Monkey Não conseguiu acertar Nenhum ataque Cara Mas eu tô com Um bom pressentimento Dessa vez Isso Conseguimos Era isso galera Que a gente tinha que fazer Desde o início 2.100 de dinheiro Bom Ela vai nos dar Uma HM Não Vai nos dar um TM Nos dar um TM De um ataque tipo água Provavelmente né E é isso galera Hum Nos futuros episódios A gente vai voltar aqui Pra gente poder pegar Nossa bike né Hum Deixa eu ver aqui Não tem demais Nada demais Nos casinhos eu acho É E esse foi o episódio pessoal Conseguimos mais Um Insigne de Ginásio Quero agradecer A todos vocês Que estão acompanhando Essa série Muito obrigado Por você que assistiu Até agora Muito obrigado Pela sua visualização Fiquem ligados Aqui no próximo Ah Antes da gente acabar O PSG acabando Esse policial Não deixava a gente passar Antes da gente falar Com o Bill Agora que a gente já falou Com o Bill lá E já veio derrotar a Mist Agora ele vai nos deixar passar Antes de acabar Eu tenho que fazer Essa batalhazinha Quanto você quer Da equipe Rocket Pessoal Vamos ganhar dele aqui Rapidinho Confuser Beleza Machop E um Drowze A primeira vez que o Drowze Tá aparecendo aqui E ele também tem Esse tipo de ataque Então é melhor a gente usar Take Não sei Vamos usar o Take Ele não deixa mais a gente usar o Take Então vamos de Confuser mesmo Ok Drowze é chato Deixa ele embora Mano Eu tenho esse Drowze Miniatura Enfim Agora ele vai nos dar um TM28 E eu quero que vocês guardem Esse TM28 aí galera Que ele é muito importante Esse TM28 é o Dig O Cavar E você vai usar ele futuramente Então guarde ele Mas esse foi o vídeo Muito obrigado por você Que assistiu até agora Muito obrigado pela sua visita E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo